Um novo tratamento para olheiras vem dando o que falar. É uma espécie de tatuagem que esconde o aspecto de cansaço em volta dos olhos. Mas o procedimento é criticado pela Sociedade Brasileira de Dematologia, que aponta outras maneiras de acabar com esse problema. As olheiras incomodavam tanto que Leda não podia nem se olhar no espelho. Ela tentou de tudo até que fez um tratamento a laser. A amenizou, melhorou 80% ou 90% do que estava. Não te incomoda mais? Não, não me incomoda mais. Olheira é genético, como explica este dermatologista. Mas pode aparecer também por causa do cansaço, fumo, em períodos em que a mulher está na fase pré-mestrual. Tem vários tipos de laser, a gente tem que avaliar se é uma olheira com envelhecimento, sem envelhecimento. Se é uma olheira que é profunda, que você vê um encovamento da pálpebra. Então você tem a opção de fazer preenchedores absorvíveis, como ácidos hialurônicos. Então, dependendo de como ela se apresenta, você tem uma indicação. O laser é hoje uma das técnicas mais eficientes e utilizadas em consultórios médicos. Tem também um tratamento que promete acabar com as olheiras que tem dado o que falar. Cada vez mais homens e mulheres têm buscado clínicas de estética e estudos de tatuagem para fazer isso daqui, pintar a parte escura dos olhos. É a micropigmentação nas olheiras. Uma tinta da cor da pele é aplicada na região como se fosse uma base corretiva. A gente introduz o pigmento na pele através de uma agulha motorizada, um aparelho que consegue fazer isso. E eu também tenho a ajuda de um laser. Esse laser faz com que essa agulha não seja sentida na pele. Uma sessão que não sai por menos de dois mil reais já promete solucionar o problema. Os retoques são feitos a cada cinco anos. Mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia é contra o procedimento. A gente não recomenda camuflagem nos problemas que a gente consegue fazer um tratamento com um resultado melhor e mais natural. O problema da camuflagem, principalmente quando ele está em uma área exposta, é justamente o tom da pele do paciente poder mudar ao longo dos anos e com isso se tornar aparente. Então, uma coisa que você estava pretendendo inicialmente disfarçar, passa a ficar mais aparente.